Nessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro, o vereador Marquinhos Coelho apresentou uma série de indicações, entre elas uma voltada para a parte da educação especial para os moradores da Nova Angra. Vereador, eu queria que o senhor explicasse um pouco a importância dessa sua indicação e qual é a demanda que tem hoje na Nova Angra a respeito da necessidade de novas vagas para as escolas. Primeiro, parabenizar o trabalho de vocês que é bacana, levando as informações para os moradores que assistem à TV Câmara. Começou o ano de trabalho da Câmara Municipal de Angra dos Reis. Eu quero sempre frisar para vocês que o vereador não faz obra, mas faz as indicações que a população pede. E eu fiz uma indicação muito importante, que é a construção de uma segunda escola de primeiro segmento no bairro da Nova Angra. Por quê? Se você for ver o cadastro para fazer a pré-matrícula, para você ingressar, botar o seu filho na escola, a escola mais procurada é a escola Nova Angra, que é uma escola de fácil acesso, uma escola que agora está sendo implantada um elevador, que é de nossa indicação também, um elevador, uma escola que tem todo o aparato com autista, uma escola que tem uma procura gigante. Então, nada mais justo do que a prefeitura procurar um terreno, uma área pública ou particular, que ela possa desapropriar e construir uma segunda escola de primeiro segmento no bairro da Nova Angra, que vai tanto proporcionar uma escola mais próxima daqueles moradores, que é o bairro que mais cresce na Grande Apuíba, é o bairro Nova Angra. Um bairro plano, um bairro com bom arruamento. Então, a população procura ali para morar e, automaticamente, a escola que existe, Manoel Ramos não suporta mais. Então, por isso que a gente fez essa indicação importante e sensibilizar o Executivo, o Secretário de Educação, que é um secretário que está inovando a parte de educação no município, que possa atender essa indicação o mais rápido possível. Vereador, uma outra questão que o senhor abordou também é a necessidade das novas campanhas de castação aqui no município. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse problema que atinge a nossa cidade. Sim, nessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024, além dessa indicação da construção da segunda escola, entrei com uma indicação solicitando à prefeitura que possa fazer mais 5 mil castrações. Por quê? Nós já estamos no município, atualmente, com quase 16 mil castrações. Isso, a longo prazo, vai ter uma redução de cachorros abandonados. E agora, final de ano e até agora, próximo do carnaval, muita gente viaja, muita gente pega o seu animal, bota para fora do portão como se fosse um objeto, joga fora. Ah, eu vou viajar, não tem quem deixar, vou deixar você para o lado de fora do portão. Então, o que você pode fazer? O que a gente pode fazer como poder público é pedir mais 5 mil castrações para que, a longo prazo, a gente possa reduzir muito. Bairro Ariró, fui fazer visita, vários cachorros abandonados. Bairro da Banqueta, muitos cachorros abandonados. E eu sempre costumo dizer na tribuna que eu não sou protetor. Eu quero fazer leis para melhorar para aquelas pessoas que são protetores, aquelas pessoas que gostam dos animais. Porque o animal, ele sente frio, ele sente fome, ele sente dor, ele sente medo. Então, tem essas pessoas que doam o tempo da sua vida, que são os protetores, as ONGs, as pessoas que realmente disponibilizam o tempo da sua vida para estar resgatando esses cachorros que estão aí abandonados. E o nosso papel é o quê? Fazer isso. Fazer solicitação executivo que possa fazer mais 5 mil castrações em toda a cidade. Se Deus quiser, o prefeito vai atender, porque a causa animal no município de Angra do Reino vem crescendo muito. Vem crescendo cada dia. O poder executivo está entendendo que é uma causa nobre, que é uma causa importante. E o que eu puder fazer como vereador é ajudar. É isso que eu faço. Tá bom? Tchau.